Começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Fire and Blood, ou Fogo e Sangue, do George R. R. Martin, é uma espécie de tom histórico, um sumário dos 50 volumes de romances que o tio Martin jamais escreverá, contendo as maiores batalhas e as grandes conquistas e as derrotas mais trágicas da dinastia Targaryen. A única família de senhores dos dragões a sobreviver à destruição de Valyria e unificar os sete reinos sobre o comando do lendário rei Aegon e o seu imenso e poderoso dragão Balerion. É um tijolão de 906 páginas, escrito pelo George R. R. Martin e belíssimamente ilustrado por Doug Whitley e publicado aqui no Brasil pelo selo Suma, da Companhia das Letras, que é uma das minhas editoras favoritas aqui do Brasil. Então vamos ver primeiro a sinopse desse livro fantástico. A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida nesse novo livro de George R. R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, a série que inspirou a adaptação de sucesso da HBO, Game of Thrones. Séculos antes dos eventos de A Guerra dos Tronos, a casa Targaryen, a única família de senhores dos dragões a sobreviver à destruição de Valyria, tomou residência na Pedra do Dragão. A história de fogo e sangue começa com o lendário Aegon, o Conquistador, criador do Trono de Ferro, e segue narrando as gerações de Targaryen que lutaram para manter o assento, o trono, até a Guerra Civil, que quase destruiu a Dinastia. O que realmente aconteceu durante a Dança dos Dragões, que é essa Guerra Civil que aconteceu lá? Por que era tão perigoso visitar Valyria depois da destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor, o Cruel? Estas são algumas das questões respondidas nesse livro essencial para os fãs do Game of Thrones e relatadas por um sábio Maester da Cidadela. Pela primeira vez, a tapeçaria completa da mitologia dos Targaryen é revelada. Por quase três séculos, a casa Targaryen ocupou o Trono de Ferro e dominou os sete reinos. poderosos, imponentes, os senhores dos dragões em todo o mundo, e eles eram amados e temidos na mesma medida, invencíveis. Mas o Trono de Ferro cobra o seu preço em sangue, e embora nenhuma outra casa do reino ousasse desafiá-los, ambições e rivalidades internas logo começam a explodir, colocando dragão contra dragão nos céus de Westeros. Como uma casa, uma família de tamanho poder foi da glória à ruína, quem foram os personagens marcantes? E como suas vidas, grandiosas ou trágicas, afetaram o destino dos sete reinos? Fogo e Sangue narra a história sangrenta de Westeros, dando aos leitores os detalhes da maior guerra dos tronos jamais travada. Ricamente ilustrado, com mais de 80 imagens assinadas pelo artista Doug Whitley, Fogo e Sangue dará aos leitores uma nova e completa visão da fascinante história de Westeros, que é um livro imperdível para fãs do autor. Então essa foi a sinopse, vamos ver a minha resenha. E eu adoro Game of Thrones, como é bom retornar ao universo do Game of Thrones na prosa deliciosa do Tio Martin. Fire and Blood tem todos os elementos que me fizeram apaixonar pela saga do Fogo e do Gelo, desde que eu li o primeiro livro da saga em paperback, naqueles paperback baratinhos, bem amassadinhos, lá nos distantes 1997. Antes de começar a resenha, um aviso. Fire and Blood não é um romance. É como se fosse um livro de história, que narra os acontecimentos a partir do ponto de vista do Archmeister Gildine, com base em diversas fontes que muitas vezes se contradizem entre si. A prosa é entremeada de falas, descrições de cenas e momentos importantes, o que deixa a leitura fascinante. Eu mesmo achei, como escritor e como estudante da arte da escrita, uma aula de como é que você faz sumário narrativo e você mantém o engajamento com o leitor. O segredo do tio Martin é usar um narrador que dialoga com o leitor e construir cenas, ativas mesmo, nos momentos mais importantes com falas e momentos dramáticos entremeadas de sumários narrativos nos eventos menos importantes. E o mais importante, você tem que ter uma prosa que seja agradável ao ler, com frases de efeitos, ganchos narrativos no final em cada sistema, em cada capítulo, em um esquema bem pulpe. O livro traz com detalhes a história da dinastia Targaryen em Westeros. Então são histórias de reis, de rainhas do passado de Westeros, que é uma mistura de grandes líderes, malévolos psicopatas, tiranos insanos, comandantes ingênuos e muitas traições, manipulações políticas, guerras infindáveis e muito sangue, muito fogo, fogo dracônico. Exatamente como o Ser Barristan explica para Daenerys, lá no Dance of Dragons, na Dança dos Dragões. O rei Daenerys uma vez me disse que loucura e grandeza são dois lados da mesma moeda. Toda vez que um novo Targaryen nasce, ele disse, os deuses jogam a moeda para o ar e o mundo prende a respiração para ver como ela irá pousar. Então, essa citação já resume, né, porque parece que o tio Matthew usou essa premissa para desenvolver as narrativas de Fire and Blood. Porque toda vez, toda vez que um novo rei ou rainha Targaryen aparece no livro, eu fiquei pensando assim, ó, será que esse aí é um louco ou um honrado? Será que ele é um estadista ou um tirano? O livro é dividido em 23 capítulos e aborda a história dos primeiros reis Targaryen, indo desde Aegon o Conquistador e suas irmãs até chegar no começo do reinado do Aegon III. A primeira metade do livro é sobre o Aegon I, Visenya e Rhaenys, e conta a história da invasão dos Targaryen de Westeros e como é que eles conquistaram os sete reinos. Aqui, as informações expandem muito o que já havia sido publicado no The World of Ice and Fire, o mundo de gelo e fogo. Eu gostei muito do Aegon I, principalmente no modo como ele e as suas irmãs usavam os dragões para submeter os reis dos sete reinos e ao seu desejo de unificação de Westeros. As motivações são muito bem trabalhadas, né, e a saga dessa guerra de unificação e do período que se sucede é emocionante. A guerra com Dorne, por exemplo, é fantástica. É uma pena que não podemos ver isso em romances, assim, todo esmiuçado em cenas e tal. A guerra, eu gostei demais da guerra contra Dorne. Grande parte do livro trata do reinado de 50 anos de Jaehaerys I, escrevendo sua ascensão ao trono aos 14 anos de idade até a sua morte. Nós sabemos mais detalhes sobre a história do rei, a sua rainha Alizane e os seus 13 filhos. E isso aí, essa parte, né, é tudo material novo para os fãs fanáticos de Westeros, porque nada desse período, tirando uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro, foi abordado nos materiais oficiais anteriores, incluindo até mesmo o RPG Doidemais do Game of Thrones, que é publicado aqui no Brasil pela editora Jumbo e que eu recomendo fortemente. A parte final do livro aborda a Dança dos Dragões, que narrando em sete capítulos uma guerra civil sangrenta e violenta, que se deu com o problema da disputa, da sucessão entre a princesa Raendra e Aegon II, os filhos de Viserys I, por suas duas rainhas diferentes. Essa parte havia sido descrita no The World of Ice and Fire, nas noveletas A Princesa e a Rainha e o Príncipe Patif, que já foram publicados, mas está muito expandido no Fire and Blood, nesse livro. E aqui, nessa parte, eu descobri mais um personagem fantástico criado pelo tio Martin, que é o sensacional Mushroom, ou Cogumelo, que é um anão muito louco, um anão esperto, malicioso, um anão bobo da corte, e que se torna um dos narradores da Dança dos Dragões. É legal demais o Mushroom. A última parte do livro trata da regência durante a minoria de Aegon III, após a Guerra Civil da Dança dos Dragões, contando a história da regência de Cregan Stark, lá dos Starks, lá do norte, até o último regente do Conselho de Regentes, e depois abordando a maioridade de Aegon III, que passa, então, a governar sozinho. Ele sofre uma tentativa de golpe de estado, enquanto o Aegon ainda é menor de idade, e esse golpe de estado torna essa parte bem emocionante também, porém, sem a carnificina e o brilho sangrento da Dança dos Dragões. E, quando eu terminei o livro, ao terminar o livro, eu recomendaria esse livro, Fire and Blood, mais para os fãs que realmente gostariam de conhecer mais sobre a história de Westeros, para quem está na seca de texto do tio Martin, que nem eu, e quem queira conhecer as intrigas políticas, os conflitos, as guerras, as conspirações que envolveram as várias casas dos Sete Reinos ao longo da Dinastia Targaryen. E também ficar por dentro das fofocas mais picantes desse período histórico, graças ao sensacional personagem Mushroom. O único problema desse livro, para mim, é ter que aguardar o próximo volume do Fire and Blood, visto que a história acaba no momento em que o rei Aegon III atinge a maioridade. Então, recomendadíssimo! E esse foi mais um Nitro Leituras. Visitem, se possível, visitem o blog para mais resenhas, entrem em contato para serviço de leitura crítica para escritores, e aguardem o meu romance de fantasia brutal e adulta, Marca da Caveira, que sairá pela editora Redbox, e será o primeiro de uma trilogia ambientada no cenário oficial do Old Dragon RPG, Legião, a Era da Desolação. E vamos ler, pessoal, porque ler fantasia é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!